Muito obrigado, Sra. Presidente. Registo que o Governo é incapaz de responder e dar a cara pelas políticas que está a desenvolver, Sra. Presidente. Saltou o líder parlamentar do PSD em socorro do Governo e das suas políticas. Bem se percebeu que teve que vir em socorro do Governo e das suas políticas neste debate. Os termos que utilizou no debate apenas digo que o qualificam, Sra. Deputado, a si. E há o desespero em explicar a política inexplicável deste Governo, Sra. Deputado. Foi de tal maneira o desespero que a certa altura, veja lá, impensável, até parecia que ainda desejava que o PS estivesse a governar, Sra. Deputado. Veja lá o desespero em que estava. Mas sabe, Sra. Deputado, o problema dessa maioria daquele Governo é toda a vossa política. A política afirmada pelo Primeiro-Ministro deste país foi toda uma política desgraçada. O empobrecimento dos portugueses, diziam os senhores, o empobrecimento regenerador que iria restaurar a competitividade. Já lá vamos em 170 mil desempregados. Do Ministro da Solidariedade e Segurança Social não ouvimos uma palavra. Ouvimos apenas cortes em prestações sociais aos mais pobres e aos mais excluídos entre os desempregados. E também ouvimos já agora sistematicamente o risco de mais cortes em subsídio de desemprego. Cá estaremos para ver. Cá estaremos para ver se não vêm aí mais cortes em subsídio de desemprego com o argumento que o desemprego está a aumentar. É inaceitável que seja esta a política do Governo. O empobrecimento, Sra. Deputado, vai conduzir o país a sítio nenhum. Os senhores têm que mudar de política, apostar no crescimento económico. O país só avançará com políticas de crescimento económico e não com o empobrecimento que está a levar Portugal para a desgraça.